A paz e o amor de Deus sobre todos vocês, amém? Amém! Antes de passar para vocês a palavra que Deus me deu, Ele pediu para me contar que isso aqui faz parte da minha vida e é um segredo para vocês vencerem uma enfermidade que afringe esse século nosso. Que é a ansiedade. Eu antes de vir para a igreja Hebron, eu era de uma outra igreja há uns anos atrás e lá eu fui diagnosticado com a doença que eles tratam como doença de ansiedade que precede e dá a porta para a depressão. Fiz o tratamento, comecei esse tratamento com medicação, fazia acho que uns seis meses que eu estava sendo medicado e vim para Hebron. E lá quando eu não era daqui, eu sempre ia na igreja para conhecer mais de Deus, para saber as coisas que Deus tinha na minha vida e o propósito de eu estar aqui. E eu sempre fui buscando, sempre acreditei muito em Deus e em Jesus, nosso Salvador e eu não aceitava essa doença em mim. E quando eu vim para a igreja Hebron, Deus abriu os meus olhos e eu comecei a ler a palavra e aqui na palavra Deus me curou. Seis meses depois, eu fui diagnosticado e recebi a cura. Deus falou assim para mim, eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Isaías 41, versículo 10. Amém? Deus disse assim para mim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Quando Deus me deu esse versículo, eu coloquei isso no meu coração, no meu entendimento e eu tenho certeza que naquele momento Ele me curou. E isso Ele não fez por mim, só por mim. Ele faz por cada um de nós. Quando a gente acredita naquilo que Ele faz, Ele não só fez lá atrás, Ele faz, fará e sempre estará conosco. Amém? Amém? Que Deus coloque no coração de cada um de vocês a paz, a alegria, que recebam as palmas e o ministério de louvor. Glória, 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 glória ao Rei! Aleluia! Nós te louvamos, Senhor! Passeja convosco! Se coloque em pé. Vamos adorar ao Rei dos Reis. Amados, nada é por acaso, não é? O Senhor, Ele tem um plano pra mim, pra você, Ele tem um plano pras nossas vidas e é um plano extraordinário. E o plano do Senhor é sempre um plano de bem, um plano de amor, um plano de vitória, mas muitas vezes, através das nossas escolhas, através daquilo que a gente prefere, ou a gente escolhe mesmo, as coisas não são, não saem como os planos de Deus. E eu quero dizer pra você, que o Senhor, quando você nasceu, Ele te gerou lá no ventre da tua mãe. Ele já te escolheu desde lá com um propósito definido. Um propósito pra herdar a terra de Canaã. Você sabe o que que é isso? Você sabe, entende que você é um herdeiro, uma herdeira do Senhor Jesus? Que lá no céu, o Senhor está preparando uma morada tremenda pra mim e pra você. Então, eu quero dizer pra você, existe um momento que nós passamos na nossa vida que são muito difíceis. E esses tempos que nós estamos passando, estão sendo tempos muito difíceis. principalmente pra aqueles que servem ao Senhor, as coisas estão se estreitando, estão ficando difíceis, estamos sendo apertados, estamos sendo pressionados. O inimigo, do mesmo jeito que o Senhor, Ele tem pressa pra salvar a minha e a sua vida, o inimigo também tem pressa pra não seifar do reino de Deus. E Ele não descansa. Mas eu quero dizer pra você, que Deus também não dorme. A palavra do Senhor diz que o Deus, Ele nem faz assim, ó. Ele nem pisca. Olhando pra mim e pra você. Então, eu quero dizer assim, não precisa chorar. Não precisa se preocupar. Porque Deus, Ele está cuidando de tudo. O Senhor, Ele conhece o passado. Ele sabe do presente. Ele não se importa com isso. O que Ele se importa, é a minha e a sua decisão de queremos mudar e estarmos debaixo da proteção dEle. Aí então, Ele reserva pra mim e pra você, um futuro glorioso. Mas pra isso, eu e você precisamos ter as nossas raízes fortalecidas em Deus. Na palavra. Porque se nós estivermos, tivermos as nossas raízes fortalecidas em Deus, pode vir o vento, a tempestade, as situações, que a gente pode até tombar, mas a gente não vai ficar prostrado. Porque Deus já declarou que nós somos vitoriosos nele. Amém? Amém! Vamos embora! Amém! Amém! Por acaso nada é em vão Para lhe dar com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o peito a mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber minha raiz de sangue. Os tempos sobraram cada vez mais fortes e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu sobrevivi, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu sobrevivi. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar até o dia aia. Os tempos sobraram cada vez mais fortes e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu sobrevivi, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu sobrevivi. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar até o dia aia. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e exerci, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu sobrevivi, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu sobrevivi. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar até o dia aia. Até o dia aia. Até o dia aia. Você pode adorar ao Senhor em toda e qualquer situação. Amados, a palavra do Senhor nos mostra, nos apresenta a Jesus como um general. E eu quero dizer para você, te perguntar, existe um general sem o seu exército? Sim ou não? Quem faz parte desse exército? Eu faço. E como soldados do Senhor, a gente não pode se enfraquecer porque o nosso general está à nossa frente. desbaratando o inimigo, trazendo para mim e para você estratégia, sabedoria e discernimento para lutarmos contra qualquer adversário que se apresente ao nosso caminho. Amados, o Senhor é quem fortalece o nosso braço. O Senhor Jesus, ele como um general vitorioso que já é. Porque a palavra do Senhor nos mostra que Jesus já venceu tudo na cruz do Calvário. Ele já venceu tudo por mim e por você. Então cabe a mim e a você nos comportarmos como soldados vitoriosos que já somos. Marchar em direção à nossa vitória. E derrubar as barreiras que se apresentarem no nosso caminho. Através da palavra, o Senhor nos garante isso. Que nós já somos vencedores em Cristo Jesus o Senhor. Então não deixe nada impedir você de avançar. Não deixe nada impedir você de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida e os teus sonhos próprios. Não deixe que o inimigo te assuste. Porque o Senhor te faz corajoso e descer. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que nada que é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que querido meu amor é usada pra tentar paralisar sua fé? ás ouvindo meu amor é usada! De um desgaste ou contra-ataque do mal A dor de uma perda ou a dor da traição Uma quebra de aliança que é a raiz da gratidão Se alguém está assim, preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de queda, nunca pare de lutar Não baixe a volta, nunca pare de lutar Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Primeira palavra, profetiza sem parar O escape e o descanso, a cura recompensa vem Sem demora, o escape e o descanso, a cura recompensa vem Sem demora, o escape e o descanso, a cura recompensa vem Sem demora, o escape e o descanso, a cura recompensa vem Sem demora, o descanso, a cura recompensa vem O que vem pra tentar ferir o valente direito E vem em suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para nós E querer desistir? Preterível arma é Usada pra tentar Paralizar a sua fé Cansaço de sangue Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque no mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vê No coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Nunca pare de adorar Libera a palavra Provetiza sem parar O escape e o descanso A cura recompensa vem Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa vem Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa vem Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa vem Sem demora Se você crê Que o teu vinagre está vindo sem demora Aplauda e glorifica o teu Deus E o teu Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Obrigado Jesus Obrigado Senhor Aleluia, aleluia Santo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Xalão meus amados As crianças podem ir com a professora Professora Vânia Vai ter uma surpresa lá na escolinha Vai ser bem legal, bem diferente Algo bem especial para os nossos pequenos Vocês vão se divertir Amém Glória a Deus Abra comigo meus queridos A palavra do nosso Deus No livro de Lucas Capítulo 11 Lucas 11 Versículo 21 Você achou? Fique de pé em reverência A palavra do nosso Deus Que nós vamos lê-la De pé Depois vocês podem se assentar Tá bom? Mas assim Quando um forte homem Ou um valente Armado Guarda Seu palácio Os seus bens Estão em paz Mas sobrevindo Outro Mais forte Mais valente Do que ele E vencendo Tira-lhe toda a armadura Em que ele confiava E divide os seus despojos Quem não está comigo É contra mim Quem comigo Não a junta Espalha Quando o espírito imundo Tem saído do homem Ele anda por lugares secos Buscando repouso E não achando Ele diz Eu tornarei para minha casa De onde sair E chegando Acha a varrida E ornamentada Então ele vai E leva consigo Outros sete espíritos Piores do que ele E eles Entrando Habitam ali E o último estado Deste homem É pior Do que o primeiro Feche os teus olhos Pede para Deus Falar com você Querido e amado Senhor Deus poderoso Deus maravilhoso Nós estamos aqui Em tua presença Te adorando Te engrandecendo E queremos te pedir Que o Senhor fale conosco Através da tua palavra A tua palavra profética A tua palavra que é revelada A tua palavra que é aprovada Para o nosso coração Aquilo que o Senhor tem preparado Aquilo que o Senhor tem determinado Aquilo que o Senhor tem Designado Para esta noite Que venha e mova segundo O teu querido Abra as escrituras Espírito Santo Fala conosco Abra o nosso entendimento Para compreender as escrituras Senhor Jesus E abre o nosso coração Para entender Porque sabemos Que o Senhor é o Deus Que move de acordo Com a sua vontade Mas também Mas também O Senhor libera A sua verdade De acordo Com o coração Sedento Diante de ti Move os anjos Que aqui estão Seja feito O que o Senhor ordenar Para que o teu nome Seja glorificado Em nome de Jesus Pode se assentar Muito bem Muito bem Aqui o Senhor Jesus Está falando algo Bastante Forte Específico Ele está falando Sobre Entrar na casa Do valente Aqui o valente É o diabo E a casa São as pessoas Ouça isso Aqui o valente É o diabo E a casa A pessoa Vem o mais valente Do que ele amar O mais valente Do que o diabo É o Senhor Jesus Então é sobre isso Que nós vamos falar Esta noite Vou mexer Com algo Vamos dizer assim Vou cutucar A ossa Com a vara Bem curtinho Está preparado ou não? Amém Vamos cutucar A ossa Com a vara Curta Nós somos Uma casa Espiritual Tanto é que Somos chamados De templo Do Espírito Santo Nós Devemos Ser templos Do Espírito Santo Todos ser humanos Mas às vezes Há um outro Habitante Do templo Um outro Habitante Nessa casa E esse Habitante Ele Destrói Ele arrebenta A casa Imagina uma casa De aluguel Tem um dono Mas tem um Que aluga ali Ou então tem No caso Do diabo Ele não aluga Ele é um Emesso Ter espiritual Ele é um Sem terra Ele é um Sem teto E ele quer invadir Porque ele não tem Nada de si E não tem Nada dele Mas ele quer Tomar O que é de Deus Então ele entra Dentro da pessoa Ele faz O que ele quer Ele arrebenta E destrói Ele coloca Presões Ele amarra A pessoa Correnta a pessoa Engana a pessoa Ilude Mente Manipula Tudo que é de ruim Ele faz E muitas Muitas vezes A pessoa A pessoa Acho que Ela está tomando Decisões Pela vontade Dela Mas não é Então ele habita Dentro da pessoa Porque Na terra Existe a lei Natural Da terra E a lei É espiritual Para viver Na terra Tem que ter Um corpo Os animais Têm um corpo As plantinhas Têm um corpo Delas lá Mas todo ser Que respira Precisa de um lugar Para viver Como o diabo E os seus Compassos São espírito Eles precisam De um corpo Para residir Os anjos Do Senhor Também são espírito Mas eles Não ficam Habitando na terra Eles fazem Turnos Turnos Para guardar Os homens E as mulheres De Deus Eles não entram No corpo De ninguém Eles não Possuem Ninguém Mas os demônios Sim E aqui Jesus está Fazendo Para nós Algo Muito Forte E que demônio Entra dentro Da pessoa E ele faz O que ele quer Ele arrebenta Ele destrói Acaba Com a pessoa Humilha a pessoa Expõe a pessoa Leva a pessoa Do pó Do fundo Do poço Na lama Com vários Subterfúgios Desde o pecado A vícios A maldições Situações Familiares Situações Físicas E assim por diante Todo tipo De coisa Ruim Esse valente Está ali Agindo ali Quando chega O mais valente Do que ele Arranca O da casa É isso que Jesus Está dizendo Amarra E tira ele Dali Quando a pessoa Ela entende Quem é Jesus Entrega a vida Dela Para Jesus E pede Para Jesus Entrar No coração Dela É exatamente Isso O mais valente Entrou Amem E aí ele vai Fazer o que? Tomar Posse Do que é dele Do templo Dele Da casa E vai arrancar Aquele que está ali Por anos Reivindicando O uso Capião Da casa Casa Não é dele Mas ele Reivindica Aquela casa Porque já habita Ali por muito tempo Não é o uso Capião Por isso que É importante Entender que Quando eu entrego A minha vida Para Jesus Ele precisa Aguitar Dentro de mim Amém Para que o valente Não volte Então vamos fazer Uma pequena dinâmica Aqui Pastor Geraldinho Vem aqui Fazer o favor Julio Lúder Vem aqui Vem Raquel Vem pastora Dani Deixa eu ver Tem que ter sete Um, dois, três, três Vem Regina Vem Rose Isso Fica aí Fica mais pertinho Para poder pegar Na filmagem Deu sete ainda? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Mais um Vem mamãe Fica mais pertinho Para filmar Um, dois, três, quatro Cinco, seis Ok Então vamos dizer Que eu Eu Sou uma morada Que o valente Está aqui dentro Papai vem Que é que o senhor É Jesus Papai é Jesus Jesus do cabelinho branco Para a palavra de Deus Porque o cabelo dele É branco como é Né? Então Aí eu estou aqui Com o bicho aqui O bicho está aqui Certo? E aí chega Jesus E amarra o valente Valente vai embora Vocês ficam aí Valente vai embora Certo? Certo Não preciso de mais um Vem Vem Ok Vai faltar mais um Armínio é o valente Ai coitadinha Cadê Armínio? É tudo brincadeira É só para o senhor Não entender Ó Valei Tudo Um estou aqui Está com Jesus Garra eu aqui Garra eu Ó O valente Está segurando Minha vida Ai Aí vem Jesus Tira o valente Aí arrancou o valente Aí o valente vai embora Vai daí Só que daí Eu não firmo Minha vida com Jesus Só fiquei feliz Que ele fez Uma coisa boa Eu não firmo Minha vida com Jesus Aí o valente Ele vai vir Ele vai olhar para mim E fala Nossa Tão bonitinha a casa Está limpinha Aí vai fazer assim Socorro Entenderam? Ai Não me aperta Esse valente Esse valente Está me agarrando Aqui Está me apertando Ai Para que te amo Não quero esse amor Não Não Deu para entender? Só que não é ao redor Que ele fica Aqui dentro Obrigado Deus abençoe Todo mundo ali perto Curar Todo mundo é livre É só o teatrinho É porque às vezes Tem coisa que visual Fica mais fácil De guardar Amém Então se eu não Busco Jesus O valente Vai buscar Mais sete Comparos Jesus Jesus diz Que o estado Dele Vai ficar Pior Do que a primeira Vez Por isso que é muito Sério Você mandar Embora um demônio Se a pessoa Não quer ter Uma vida Com Deus Porque depois Ela vai ficar Sete vezes Pior Do que aquele Momento Que ela está Isso é muito Sério Isso é muito Grave Nós fizemos aqui Demos risada Brincamos Mas é muito Grave Eu já vi Pessoas Que não Buscaram A Deus Então não basta Alguém orar Por você Para a tua vida Mudar Não basta Só uma oração De libertação Você precisa De uma mudança De comportamento Uma mudança De vida Mergulhar Na presença De Deus De cabeça Buscar a palavra De Deus Buscar a presença De Deus Buscar um compromisso Uma aliança Com Deus Para que então Quando o valente Passar E olhar Para você Ele vai ver Que tem um outro Senhor Habitando Aleluia Aleluia Glória a Jesus Porque o valente Ele é Senhor Da casa E se a casa Está vazia Limpa Adornado Ou seja Ele foi expulso O mal foi expulso Eu tenho que Buscar um outro Senhor Para habitar aqui O Senhor Que venceu O valente Na cruz Que chama Jesus Esse Jesus Todo poderoso Que morreu Ressuscitou E está vivo Ele precisa ser O Senhor Da casa Como uma historinha Que eu já contei Muitas vezes Vou contar de novo E cabe nesse mundo Havia um rapaz Um homem Ele morava Sozinho A casa dele A casa dele A parte de baixo E a parte de cima Da casa E aí ele escutou Assim Batida na porta Da casa dele Ele abriu a porta Satanás entrou E arrebentou A parte de baixo A parte de cima Acabou Deu uma surra dele Acabou Uma historinha E aí ele começou A chorar E ele começou A falar com Deus Mas Deus Olha aí O que aconteceu Na minha vida Ele falou Mas você não me chamou Para entrar na sua casa Então ele disse Então Jesus Entra na minha casa E toma conta Da parte De cima Da minha casa Ele abriu a porta O diabo Entrou na parte de baixo E arrebentou tudo Aí é que ele chorou Mas Jesus Ele falou É Você pediu Para eu cuidar Só da parte de cima Agora eu entendi Jesus Toma conta De parte de cima De parte De tudo Da minha vida E ele foi Abrir a porta Jesus Estava dentro Da casa dele E eu cheguei Quem vai abrir a porta Aleluia Quando ele abre a porta O diabo está lá Mas não consegue É um esforinho Mas fala Exatamente Aquilo Que acontece Em nossa vida Eu preciso Entregar Toda a minha vida A Jesus Todos os cômodos Dessa casa Precisa ter Jesus Como Senhor Verdadeiro Porque quando o inimigo Vier Quando o diabo Vier Ele não vai conseguir Entrar Ele não vai conseguir Voltar Ele não vai conseguir Trazer mais sete Pior do que ele Porque o Senhor Estará habitando Guardando E protegendo A nossa vida Aleluia Eu tenho que pedir Para Jesus Ser o Senhor De tudo Da minha vida Não é só De um pedaço Não é só De um cômodo Não é só De uma parte Da minha vida Porque uma vez Que eu Pedi para Jesus Entrar O mal Ele tem que sair Porque os dois Não habitam No mesmo lugar Aleluia E como diz a palavra Onde Deus está O mal Não Pode ficar E é ele Que vai mudar A história Quando o Júlio Estava contando Parte do testemunho Dele Um pedacinho Só Ele contou Eu me lembro Quando eu cheguei A primeira vez Na casa dele Que o Júlio O outro Júlio E a Amanda Me levaram A obra que Deus Fez nessa família Foi algo Extraordinário De mudança De salvação De cura De libertação De prosperidade A vida deles Mudou literalmente Da água Para o vinho E ainda Há coisas Que o Senhor Vai manifestar Na vida deles A borda Foi muito claro A mudança De Senhor De dentro Da casa deles Como foi claro A mudança De Senhor Da casa Da minha casa Da casa Dos meus pais Amém Então eu tenho Que fazer Uma escolha Não é escolher Uma nova religião Não é escolher Uma nova igreja É escolher Um novo Senhor O Senhor Todo-Poderoso Que ó Já esmacou A cabeça Do valente Já destruiu Já condenou Esse valente Que eu não posso Deixar entrar Na minha vida E muito menos Voltar Com mais sete Com parça Uma vez Que ele foi Desapossado Ele tem que ficar Sem casa Na minha Na minha não Amém Ele que vai morar Lá no inferno Que é o terra dele Amém Não é verdade? É verdade Então quando nós Somos libertos Precisamos Permanecer Liberto 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 de demônio Liberto de doença Liberto de questões Malignas Liberto João 8 32 Diz assim Esse é bem conhecido João 8 32 Satanás Não tem nem a chave Da casa dele Porque Jesus Foi lá e tomou Aleluia Então não tem guarida Para ele Não tem guarida Para ele Manda ele Embora Amém João 8 32 Diz assim Achou? Amém E conhecereis A verdade E a verdade Vos Libertará Versículo 36 Se pois o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis Libertos E aqui está falando De libertação Então Satanás Ele quer Amarrar Ele quer Destruir Ele quer Impedir Que você Cresça Que você Avance Que você Conquista Que você Viva o melhor Que você Seja feliz Que você Tenha saúde Que você Tenha prosperidade Que você Seja Abençoado Da tua Vida Financeira Material Profissional Sentimento É tudo Esse é o Objetivo dele Mas se Jesus Habitar Dentro de você Ele vai te ensinar A se posicionar E mandar O outro Catar Coquinha Ó Catar Coquinha Você já viu Demônio? Demônio já Falou com você? Pois é Comigo De vez em quando Ele vem conversar Eu falo Eu não estou Com o tempo Uma conversa Afiada Não tenho Tempo Para você Não tenho Vontade De conversar Com você Não estou Afim De conversar Com você Eu vou Te matar Vai Nada Pega O que é teu E ó Aleluia Vai 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 Sai Sai Vai te matar Ah Mata Nada Eu só vou morrer Quando Deus Determinar Que eu morra Não é você Que vem com medo Que vem com diagnóstico Que vem com palavra Que vem com maldição Que vem com situação Não vai Não vai Prevanecer 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 o que você Determina em mim É isso que nós Temos que fazer Porque sabe Uma vez eu ouvi essa frase Da minha mãe Eu uso ela O diabo não acredita Na sua conversão Todo dia ele vai ficar Te espiando E ó Escolpar Se ajuda É hoje Que nós vamos voltar Para aquela casa É hoje Que nós vamos voltar Para aquela casa Lá É hoje Aí acaba o dia E não foi Não foi hoje Mas outro dia Ele está lá Só na espreita Vamos ver Que ele fica Onde que ele fica Na espreita Primeiro Pedro Cinco, oito Abre lá Primeiro Pedro Lá no finalzinho Cinco, oito Sede sóbrios Sede vigilantes Porque o vosso adversário O diabo Anda ao terredor Como um leão Que ruge Buscando a quem possa Devorar O diabo fica lá Ao terredor Na espreita Espiando Junto com os Comparsas dele É hoje Que ela cai É hoje Que ele vai Sucumbir A tentação O mal O vício O pecado Qualquer coisa É hoje É hoje Que nós vamos voltar Para aquela casa É hoje Que nós vamos destruir Aquela vida Por completo É hoje Ele fica ao De Redor Se eu Peco Ou faço aquilo Que ele está esperando Ele Contra com tudo Se eu resisto Como A palavra de Deus diz Resistir o diabo E ele fugirá de vós Em seguida Aí você vai ver isso Resistir o diabo E ele Fugirá De vós Bate o pé E fala Aqui não Eu não aceito A sua investida Não aceito As suas setas Não aceito A sua armadilha Não aceito Essa palavra ruim Não aceito Não aceito Não aceito Resistir Só que há situações Olha para mim Olha bem Nesses horinhos Que a terra Não há de comer Que serão arrebatados Se Deus A se resistir Mesmo porque Eles já foram Doados Às vezes A gente faz assim Ó Forte Às vezes Nós chamamos Pois é Pois é Pois é Mas às vezes A gente chama Ah Imagina Como eu vou chamar Um bichão Lá Para entrar na minha vida Não Mas às vezes Não é falar Vem As atitudes A palavra O comportamento É assim Que às vezes Chamamos Palavrões Xingamento Murmuração Também está chamando Praguejamento Falar maldição Reclamar de tudo Críticas Está chamando Está chamando Mas a palavra de Deus Diz assim No salmo 34 Que o anjo do Senhor Acampa ao Redor Então o anjo está aqui E o diabo está lá Depois do anjo Então sim O anjo acampa ao redor Daqueles que temem ao Senhor E os livra Primeiro eu tenho que temer ao Senhor O anjo está ali E ele me livra Aleluia Então o anjo está ali Protegendo Que todo mundo chama de Anjo da guarda Pode até usar esse termo Não tem problema Não é de tudo errado O problema não é errado Mas às vezes a gente confunde E acha que a gente tem que fazer Corações para anjo E a gente não precisa A palavra de Deus A palavra de Deus diz que os anjos são ministros Espíritos Ministros Que vem para ministrar A nossa vida Ministros do Senhor A nosso favor Eles trabalham A nosso favor Então o diabo está Ao derredor O anjo está ao redor O anjo está guardando A casa Aonde habita O Espírito de Deus Aonde o Senhor Jesus está habitando O anjo está lá guardando A casa Aleluia Só que a casa tem que andar Conforme a palavra As escrituras Para que o anjo Continue ali Qual o segredo? Temer ao Senhor Confiar no Senhor Andar em obediência O anjo está ali Protegendo E o diabo está lá Procurando Devorar Ele ruge Como um leão Ele faz barulho Ele faz barulho Para não se assustar Ele faz investimentos Ele lança setas Ele lança palavras Ele lança situações Ele lança Ele usa pessoas Como agente maligno Para falar coisas Para você ser destruído Mas o anjo está guardando O anjo está guardando Se você temer ao Senhor O anjo está guardando E aí o poder de Deus Se manifesta Sobre a tua vida E te livra De toda a situação Maligna E te coloque Exatamente Aonde Deus Quer colocar você Aleluia O centro da vontade De Deus Que ela é boa Perfeita E agradável A palavra de Deus Conta Eu vou só citar A história de um menino Marcos capítulo 9 Versículo 21 A 24 Um menino Um rapazinho O demônio pegava ele Ora jogava no fogo Ora jogava na água E tentava matá-lo O pai dele desesperado Já tinha corrido Para tudo quanto é lado Chega diante dos discípulos E os discípulos Não conseguem ajudar Aquele rapaz Então eles levam até Jesus E Jesus disse Oh geração Crédula Até quando eu vou estar Com vocês E Jesus então expulsa O demônio Daquele menino Antes de expulsar Ele fazer uma pergunta Para o pai dele Há quanto tempo Ele está seado Desde a infância Criança também Fica endemoniada Eu já vi É muito feio Bicho também Fio Eu já vi É muito feio É feio de ver E Jesus faz Uma pergunta Para aquele homem E diz assim Você crê? Se o senhor puder Fazer alguma coisa Faça Você crê? Tudo é possível O que? Crê Jesus disse isso Para o pai desesperado Anos Anos E anos E anos Aquele pai Talvez não conseguisse Trabalhar direito Ali não fala Se ele tinha mãe Se ele tinha mãe Era só o pai Que estava ali Tudo é possível Que crê Foi por um pai Já sem esperança E as vezes Há situações Na nossa vida Que a gente já Não tem esperança Porque aquela situação Já tomou conta Aquele mal Tomou conta E aquilo Está tudo ali Ninguém pode ajudar Ninguém pode fazer nada Mas Jesus está perguntando Para você Você crê? Tudo é possível O que? Crê É só isso que Jesus Precisa Jesus falou Sai dele O bicho Saiu dele E o menino Foi devolvido Ao seu pai Liberta Glória Glória a Senhor A palavra de Deus Fala de um homem Que chega Na sinagoga Na igreja Dos judeus E ele está Indemoniado Ele manifesta O demônio Jesus liberta Aquele homem A palavra de Deus Fala de uma mulher Que andou Curvada Dezoito anos E Jesus Diz que tinha Que satanás Estava montada Nas costas dela E Jesus Libertou Aquela mulher Então hoje Jesus quer Conferir Com o poder De libertação Ele quer que você Olhe lá na tua casa E chame ele Para ser senhor Da tua casa Ele quer que você Chegue no teu trabalho E chame ele Para ser senhor Do seu trabalho Ele quer que você Abra o coração Para ele E deixe ele ser O senhor Da tua vida Da tua história Dos andares Da tua casa Dos cômodos Na tua casa Seja a casa material Ou a casa aqui Essa aqui Essa aqui Para que o inimigo Não tenha Nenhuma unha tua Para reivindicar Olha tem isso aqui Dela Olha tem isso aqui Dele Olha Tudo deve ser Entregue para Jesus Para que ele mude Verdadeiramente A história Da tua vida Para que haja Libertação De situações De vício De mal De sentenças Existem situações Geracionais Porque os demônios Ele acompanha De geração Em geração A família Assim como os anjos Do Senhor Do Senhor Do Senhor E se aquela família Ela é consagrada Para Jesus Os demônios Não tem como Acompanhar Mas os anjos Continuam guardando E protegendo A descendência Mas há preciso É preciso O que? Primeiro Oração Entrega Através da oração Conhecimento Mas eu conheço Um que fez tudo isso Aleluia Mas você precisa do conhecimento E prendendo Você não tem mais poder Sobre mim Aleluia Porque o Todo-Poderoso Me guarda Ele tem todo o poder Sobre a minha vida Precisa de jejum Os discípulos Não conseguiram expulsar Os demônios Daquele moço E horas O satanás Jogava ele no fogo E horas Por que? Jesus disse para eles Esse tipo de demônio Essa casta Que é um tipo de demônio É só com jejum E oração Quer uma mudança Na tua vida? Tem que andar De acordo Com a palavra de Deus Quer que Deus Mude a tua história? Tem que andar De acordo Com aquilo Que está na Bíblia Nas escrituras Na palavra de Deus Aí Senhor Você verá Deus Agir com o teu Ele fez por mim E Ele fará contigo Ele mudou Minha história Vai mudar Porque eu não sou Diferente de você Não sou diferente De você Olha Uma pessoa Estatulada Diga assim Sabia que a pastora Come arroz e feijão? Ou seja Igualzinho você Igual você A única diferença É que eu sirvo a Deus Já há 33 anos E você talvez Tenha um outro tempo Alguns mais Com meus pais Armírio Tem mais tempo Ainda do que eu Pastor Joraldinho Também Pastor Joraldinho Já tem 70 anos Com Jesus Brincadeira Para descontrair Porque a palavra É muito Tem que falar Que o outro existe Para a gente Se posicionar E ver o poder De Deus É importante Buscar A palavra É importante Orar E é importante Jejum Dentro de tudo isso Eu preciso Me santificar Para Deus E tirar Toda a contaminação Do mal Da minha vida Toda a contaminação Do mal E a gente sabe Quando tem coisa ruim Na nossa vida Não é verdade? Eu sei Eu sei Então a gente precisa Santificar A palavra Santificação Significa Separação É a mesma palavra De ser santo Separado Para Deus Se consagrar Exclusivamente Para Deus Essa casa É exclusiva Para Deus Todo-Poderoso Para Jesus Para o Espírito Santo É exclusiva Lembra? Jesus Ele não divide A casa dele Com a Deus Não dá Senhor Fica Na metade de cá Fica Jesus Na outra metade Fica o bicho lá Não dá Não dá Ou teu coração É todo dele Ou é todo do outro Não dá É igual a história Do muro, né? Não dá A historinha Do muro A pessoa fica ali Está ali em cima do muro Do lado Está Jesus E os anjos Jesus Vem pra cá Vem pra cá Do outro lado Está o diabo E todo o inferno dele Com o braço Cruzando E Jesus está lá Vem pra cá Fala descabelando Vem pra cá E os anjos Vem pra cá Vem pra cá E o diabo Olhando lá Com o braço Cruzando Descansando Aí o outro Em cima do muro Vem falar com Jesus Fala com o diabo Diabo Jesus está aqui Com a descabelando Os anjos também As asinhas dos anjos Ela está até Voando as priminhas E você está de braço Cruzado Aí Não está disputando A minha alma O diabo Dá aquela risadinha Safado Pois é É que o muro É meu Então você não pode Ficar no mundo Em cima do muro Amém Ah Agora eu vou servir A Deus Ah Mas eu vou dar Uma passeadinha Pra cá Não Mas agora eu vou servir A Deus Ah Mas Deixa eu dar uma voltinha Aí né A carne é fraca A carne é fraca A carne é fraca Aham Deus entende Deus entende Aham Deus entende Que eu não quero Andar com ele Viver com ele Ter a salvação Nele Deus entende Tudo isso Dessa conversinha Fiada de Deus Entende Foi fiada Na cabeça Por Satanás Deus entende Que eu não quero Ter uma vida com ele Que as coisas Pra cá É melhor Do que estar com ele É isso que ele vai entender Então São escolhas E Deus Tá dizendo Eu posso E eu quero Mudar Tua vida Aleluia Mas Vim pra cá Faz uma escolha Definitiva Entrega Tua vida Pra mim Porque eu tenho O poder de amarrar Esse valente Que tá fazendo Circo Na tua história Eu posso Porque eu já Venci ele Já esmaguei A cabeça dele Aleluia Já derrotei ele Já julguei ele Já condenei ele Então entrega 100% Pra mim E eu te farei Abençoado Nessa terra Eu te farei Abençoado Nessa terra É isso que Deus Tem pra mim E pra você Ele quer mudar A nossa história Eu preciso Também Das armas Espirituais Abra comigo 1 Coríntios 10 4 1 Coríntios 10 4 Existem Armas Espirituais Para vencer Toda a ação Do mal E quem nos dá Essas armas É o Senhor Jesus Versículo 4 Desculpa Segundo Coríntios Perdão Estou vendo Que não está batendo Segundo Coríntios 10 4 Um pouquinho mais adiante Você vai encontrar Porque as armas Da nossa milícia Da nossa guerra Da nossa luta Não são canais Mas poderosos Em Deus Para a destruição Das fortalezas Destruindo imaginações E toda Altivez Que exalta Contra o conhecimento De Deus E levando cativo Todo pensamento A obediência De Cristo Estando prontos Para vingar Toda a desobediência Quando a vossa Quando a vossa Obediência For Cumprida Então o Senhor Está dizendo Que existem Que existem armas Para a gente Ultar Eu falei Duas delas Para você Três na verdade A palavra A oração E o jejum São armas Como é que Jesus Venceu o diabo No deserto O diabo começou A falar assim Ó Está escrito Jesus falou Também está escrito Não Mas está escrito Está escrito Se você não Conhecer a palavra O diabo te engana Se eu não Conhecer a palavra Ele me engana E o diabo Ele conhece A Bíblia melhor Do que eu E você Ó Muito 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 Ponto por ponto Vírgula por vírgula Sabe Decor E saltear A palavra As escrituras E o objetivo Dele é Distorcer a palavra Ele lança algo E ele destrói O entendimento Ele distorce A palavra Para enganar A pessoa Ele não vai vir Com uma coisa Fora Sabe Uma coisa Ai Ele vem Com a palavra Distorcida Ele pega As escrituras E distorce A palavra Engana Por isso Existem Muitas Seitas Por ele Porque a palavra Foi distorcida Parece Que é uma igreja Cristã Mas não é Em Efésios Capítulo 6 Versículo 10 Em diante Vai falar Sobre a armadura De Deus Que também É o revestimento Que nós precisamos Porque as nossas lutas Como diz O apóstolo Paulo Não são carnais Mas espirituais E vai falar Sobre hierarquia Assim como existem Hierarquias espirituais Do reino de Deus Também Do reino maligno E nós precisamos Saber Que o Senhor Nos deu Autoridade Para pisar Serpentes E escorpiões Para expulsar Demônios Para curar Enferros Para limpar Os leprosos Para ressuscitar Os mortos Então A palavra Que eu estou Dizendo para você Não é para você Ficar assustado Porque eu só estou Falando do diabo É para você Ficar atento Para o diabo Não entrar Na casa Nessa residência Aí Que precisa Pertencer Ao Deus Porque Do diabo Quem tem que ter Medo da gente É o diabo Não a gente dele Porque o Senhor Jesus Triunfou A palavra De Deus Esquilo O Senhor Jesus Triunfou Sobre o diabo Aleluia E expôs Então Quando você Observar As situações Na tua vida Na tua casa Que está Fora Fora Da Sabe Do eixo Levantes Como um guerreiro Levantes Como uma guerreira E Repreenda Porque O antigo Proprietário Quer voltar Para casa Mas aí Você vai Colocar Proprietário Novo Novo Proprietário Que eu fui Comprada Por um preço Muito alto O preço Do sangue De Jesus Aleluia Não tenha Ele é feio Fidido Mas não tenha Medo Porque o teu Senhor É todo Poderoso Exale o perfume De Cristo Que espanta Ele Esteja Sobre a sua Cabeça Sempre Com óleo Fresco Porque ele Não consegue Chegar Perto Daqueles Que existem Servem a Deus Que andam Na presença De Deus Fiquem de pé No seu lugar Vamos orar Vamos orar Amém? Amém? Pede para Jesus Mudar a tua história Agora você vai fazer Uma oração Você Sozinha Fala Jesus Eu não quero Eu não quero mais Isso na minha vida Eu não quero Essa situação Na minha vida Fala Faz a sua oração Fala Eu não quero mais Viver desse jeito Abra teu coração Para Jesus Essa noite Fala Jesus O Senhor sabe Muito bem Que eu estou passando Não quero mais Isso não Nessa área Tal, tal, tal Não quero Faz a sua oração Para ele Para ele Jesus Abra meus ouvidos Que eu não estou Ouvindo nada Fala 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 para Jesus O quanto você Quer uma mudança Na tua vida É o quanto você Tem que clamar Fala para ele Eu não quero Mais viver Isso na minha vida Levante a tua mão Solta a tua mão Não fique com a mão Cruzada Levante a tua mão Fala para ele Fala Jesus Eu quero Com a mudança Fala para ele Fala Jesus Eu quero ser liberto Diz Quer ser curado Daquilo Quero isso Precisa o Senhor E o Senhor Diz na tua palavra Que eu posso Ver isso na minha família Para aquele ente querido Para aquela pessoa Fala para ele Abra o teu coração Converse com o teu Senhor Que te ama Que te ama tanto O teu Senhor Que te ama tanto Fala para ele Agora coloque a mão Agora coloque a mão Essa oração Essa oração Sabe por quê? Porque o valente Vai sendo Está sendo amarrado Então você tem que falar Para ele ser amarrado Amém Deu para entender? Amém Vamos lá De novo Senhor Jesus Eu creio Eu creio Que tu és o filho de Deus Perdoa os meus pecados Escreva meu nome No livro da vida Eu perdoo E abençoo Todos Por ter me ofendido Pai Filho Espírito Santo Entra no meu coração Faz morada eterna Ensina-me O que eu preciso Para andar contínuo Aqui na terra E viver contínuo Por toda a eternidade Nesse momento Eu rejeito Renato 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 Desautorito Toda ação De satanás E seus demônios Da minha vida Se eu chamei Eu mando embora Eu mando embora Em nome de Jesus Amarrados Todos os demônios O maior é o menor Bata e retirada Da minha vida Da minha casa Da minha família Para nunca mais voltar Em nome de Jesus Amém Fica com seus olhos fechados Eu vou orar Se você começar a sentir Algo ruim Algo ruim Uma coisa ruim Você vai levantar Sua mão direita E ficar com ela bem alta Todos com os olhos fechados Tá bom? Aí você vai levantar Nós vamos saber Que você não está se sentindo bem Tá bom? Põe a mão no coração Todo mundo Mão no coração Isso Se você sentir Alguma coisa ruim Você vai levantar Tua mão direita Tá bom? Os diáconos Fiquem atentos Todos os diáconos Pastores Atentos É Pai Em nome de Jesus Eu peço Que o Senhor Visite cada um Dos teus filhos E filhas Amém E vi anjos Aqui Anjos guerreiros Anjos ministradores Anjos que Ficam ao redor Daqueles que Têm o Senhor Ative os anjos De cada um E toda a obra Do inferno Nessa vida Vai sendo arrancada Agora Pega o que é teu Satanás Eu te amarro Do maior ao menor E odeio Sai dessa vida Agora Sai Dessa casa Agora Espírito de destruição Espírito de engano Espírito de vício Espírito de Maldição familiar Hereditária Espírito maligno Que foi invocado Por pecado Por comportamento Errado Por palavras Lançadas Essas correntes Começam a sair Dessa mente Agora Do coração Agora Do corpo Agora Das costas Agora Da coluna Agora Solta Em nome De Jesus Solta Essa casa Solta Essa família Solta Essa mulher Este homem Solta 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 O jovem Solta O adolescente Solta Esse homem Essa mulher Agora Pelo poder Essa ansiedade Essa ansiedade Essa dor Essa dor Na alma Essa dor No corpo Essa doença Essa enfermidade Pega o que é Deus Sai Em nome de Jesus Todo roubo Todo medo Toda depressão Todo espírito de medo Síndrome de pânico Pega o que é Deus Solta Agora Solta Agora Solta Agora Pelo poder Que é Em nome De Jesus Em nome De Jesus Senhor Visita Cada pessoa Com teu Poder Põe a mão Na tua cabeça Tua mão Direita Na tua cabeça Fala Senhor Jesus Ajuste Blinde A minha Armadura Espírito Me cubra Com teu Sangre Me cubra Com teu Sangre Da cabeça Puntas Espírito Cura O meu corpo Fala Cura O meu corpo Cura O meu corpo Cura O meu espírito Cura Minha mente Cura As minhas emoções Sabe Senhor E faça De mim Uma morada Limpa Uma casa Adornada Para o Senhor Habitar Em nome De Jesus Amém Eu vou me despedir De você Que está aqui Depois agora Nós vamos orar Por você Ungir você E pôr as mãos Sobre você Tem alguém Que sentiu Algo ruim Sentiu O sono Ou missão De boca Ou arrepiou Alguém sentiu Algo ruim Amém Amém Vamos repreender Deus abençoe você Guarda o teu coração E lembre-se disso Existe um valente Mais valente Do que o valente Deus te abençoe Shalom Amém Amém Amém